Meu cadeiro, o da minha... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível. Eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola na app vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores. É só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair. Então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja. loja.com.br barra smzinho. Então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa. Inclusive, ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Vamos ter que farmar. Daqui a pouco tomo merda. Toma a mão no cu. Toma a mão no cu. Cara, eu tenho um gol com LED aqui, mas ele não tá funcionando não. Bora animal! Mas ele tá quebrado, eu acho. Tentei ligar nesse dia e não consegui. Quem gosta de pagar essa música é minha mãe, velho. Minha mãe e minha prima. Por que a gente vai querer um gorro RGB? Cara, pô, coça a cabeça pra caralho, pô. Vai se fuder. Cheia de brilho usando tejulo, caralho. É foda, Jean, pô. Não conto com você, velho. Vai contratar quem? O Billy Paul pro casamento? Caralho! Gaja dinheiro, né? Billy Paul? Bilinho? Billy Paul é meio play pra caralho, pô. Como assim, SMZ? Mas é o Billy Paul, pega um... Veja aí quanto é que é pra contratar o Billy Paul. Acho que pra tirar foto com ele deve ser mais caro do que contratar uma banda de forró pra um casamento, velho. Tá bom?! Eu vou te pegar aqui! Eu vou me torordo pra que você não ia levar. Da, eu vou te pegar第一ep assim! Que tal coisa com ele é melhor. Eu vou te pegar ali o ThiGW, Ah! Que tal coisa com ele, ela vai memayı seguramente. O que é isso? 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 Eu, eu admito meu erro, esse foi meu erro, meu problema foi eu, o problema fui eu, eu fui eu mesmo, eu fui eu mesmo, eu simplesmente pensei merda, 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 é, é, eu, me, me, it's me SMzinho. Música Noted a life to lose, but now the night is fading. Eu sou o SMzinho Eu não fiz merda sozinho Mozinho O meu boneco é ruim Ele não é um guerreiro Ele é Ele é muito Ele é Boneco de monstro Boneco de monstro É isso aí O que é isso? Alright. E aí 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 É um negócio muito doido Você fica muito perto Você uma hora se perde Porque o boneco, sei lá É, foda-se Aí o outro começa a bater pra caralho O outro começa a endoidar O boneco é uma bosta O filho da puta é doido pra caralho E é isso E eu morri Faltando a porra do Rita Porque o boneco é inútil É foda É o meu guerreiro escolhido Pra poder Parar a praga do mundo Os demônios do universo Caçador de demônios O Demon Slayer O Escaramuseiro É 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 Agora é a música de gente grande Tem labaredo, beleza Ah Lembrando que Vocês que cobravam pra caralho As estampas do imundo já existem Tá Exclamação loja Tá Nossas A linha de camisas Já tá rolando Então Exclamação loja Pra ter o link do procedimento Tá Ah Não Não esqueça Descobrava Ai Vitor, cadê as camisas Vitor? Vitor, cadê as camisas Vitor? Vitor, cadê as camisas Vitor? Tô Tô really Visões Fugiu mesmo assim na grande? O Boga não sai não Mas saiu o Vitor Não saiu o Vitor Gomes? Jamison Não O que é o Jamison? Isso é um barra ou vai para? Não, Wellington É exclamação loja É a nova loja do canal, R13 Entendeu? Essa é a nova loja do canal Tá Esse cara é difícil de morrer, né? O duro de matar é... Cara, eu preciso só de HP no rapaz de um negócio, velho Porque... É, pô Não, Rony Eu não pretendo fazer PV dessa porra, não Não pretendo fazer PV dessa porra, não Eu acho que uns 7 mil eu consigo par, né? É o jeito Tem que... Tem que fazer um negócio aqui Porque tá difícil lá, velho Tá foda, tá foda Eu tô precisando de um HP HP, velho Um pouquinho de HP Onde eu acelerar o HP? Guilherme, bota aí Exclamação not As notificações, elas ficam pausadas, entendeu? E aí tem essa... Tem todo esse procedimento Não quero seta, cara Eu quero... Eu quero gameplay, velho Não quero seta, cara Eu não tô dirigindo Não tô pilotando nada Não, eu não vou perder tempo com essa porra, não Só a gameplay, você já vê que o PV O boneco já é zoado, velho Cara, não sei Deve ser, né, velho Deve ser... Deve doer pra caralho Eu só vou encontrar com o GPG sábado, pô Eu não moro em Recife, não O GPG tá em Recife, caralho Eu moro em Maceió, pô Essa playlist se chama Clássicos, o Breno Exclamação em Spotify Vai pegar meu perfil, vai pegar o link da playlist Tá ligado? Ai, caralho Vai, depois daquela é faltando um... Faltando um hit, velho Toda vez é faltando um hit, né, velho É, isso aí mesmo Eu vou ajoelhar e dar um tiro no filho da puta Toda vez faltando um hit E dar alguma merda, velho Pega, dá uma tristeza no coração O meu cara olha assim e fala Meu irmão, por quê? Uá 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 Os caras do Ahá comeram muita gente, velho Os caras do Ahá, velho Comeram muita gente, cara Bicho, eu imagino como deve ter sido a loucura do Ahá Cara, eu tô voltando pra poder pegar Ahá HP, ô Isaías O satélite tá gostoso demais, ô chaco Você é doido, velho Os caras botaram pra foder no mundão, pô Poucas ideias e muito gameplay, velho Não me comeu ninguém, não, pô Ah, rabutou pra quebrar Errar a Backstreet Boy Mas os caras do Backstreet Boy Seja viado Alphaville Alphaville não é um condomínio, não Então, Delete É... A loja... Não é que seja loja física lá, o Delete É tudo online, velho Não tem loja física não, cara É online mesmo, velho O procedimento Você mora onde, corno? Tá, eu já tô quase pegando nível pra poder fazer Opa Olha o bicho aqui Ah, esse bicho morreu Cara, ele tem uma katana, caralho Pô, ele tem uma katana, velho O negócio ele tá... Ele tá diferente do mundo Do padrão habitual Da habitulança Entendeu isso? Vou pegar... Vou matar mais uma rodada aqui Aí eu acho que eu vou pegar o XP necessário Pra pegar um nível de HP O pavilhão é um grupo, entendeu? Cara, Homem-Aranha? Cara, como assim vai ter Homem-Aranha hoje? Cara, você tá ligado, né, Neto? Que pra Nordeste o frete sempre foi uma desgraça, né, velho? O frete nunca prestou, velho Ô, Renatão O seu aniversário hoje, corno? Parabéns pra você, velho Tudo de bom, muitas felicidades, caralho O nome da playlist é Clássicos, o Rodri Parabéns, velho Tudo de bom, muitas felicidades Ah, Alphaville, viado Agora eu entendi Eu tô ligado, tô ligado agora Forever Young Big Japan Tem, 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 sim Tem, tem, sim Seta Me deu uma seta Seta Uma seta Ó, a seta Boa noite, Crazy Tag Obrigado pela presença Ô, Michael Fudeu, velho Notificação, eu não sei A sua vai demorar Daqui a pouco, velho Véi, aí Nordeste Nordeste e Filmes, Brunão Nordeste e Filmes, velho Esse é o grande mistério O problema do amor, né, velho Pode morar no Nordeste É esse, né Buscar poder de arma Véi Dá um HP aqui Pra dar um grau Pronto Obrigado Posso, posso brigar com o boss agora, meu amor? Deixa eu ver se eu consigo consertar as merda aqui É simples Em com suas almas Consertar Não tem Faltava só um Cara Queen Um Moscou Entendeu? Moscou 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 É música de limpar a casa É Calypso, hoje em mar Não, falta É isso aí Com toda certeza Vê, Brando Com toda certeza Vê, meu gay O frete pra cá Sempre foi caro, velho Você lembra quando a gente compra Alguma coisa no Mercado Livre No Mercado Livre Ou em qualquer Mercado Livre Geralmente é muito mais recorrente Frete grátis Pra todo o Brasil Menos pra Norte e Nordeste Enviemos para todo o Brasil Menos pra Norte e Nordeste Mudou basicamente nada Na vitalidade Mas É Vamos fingir que deu certo, né? Vamos fingir que deu tudo certo Mas aí Então Dependendo do produto, né? Véi Hoje em dia o Mercado Livre Tá muito melhor Pra comprar, véi Tá muito melhor Do que antigamente Não Tô falando no Foi bem Obrigado Obrigado, Michel Joguei muito Não joguei não Mas tá foda Mas muita coisa no Quando eu precisava De algumas paradas Que tem no Mercado Livre Eu não conseguia comprar, véi Cara A Amazon tá A Amazon é de fuder, véi O frete da Amazon é de fuder É de fuder mesmo, véi A Amazon Quem tem Quem tem Amazon Prime Inclusive Quem quiser ser assinante Prime Exclamação Prime Ou então Exclamação Sub Vou pegar o link personalizado aí Que inclusive Quem comprar por esse link aí Qualquer coisa na Amazon Já vai ajudar pra caralho É Fete grátis Jogos mensais Sub-séries Open jogo Vai, ele vai dar um máximo E aí Mas E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai dar uma mão no chão vamos chão as paradas que funcionam e não funcionam, eu não entendo, velho cara, sei lá eu já tô só aceitando, velho tá ligado? só aceitando, velho só aceitando porra, toma no cu, velho é só, tipo, ah, é isso aí, beleza bateu, foda-se do caralho, uma hora pega, uma hora não pega uma hora funciona, quando você tá bem pau no seu cu resiliência é minha pica mesmo resiliência quem fala é puto ou viado resiliência o caralho ai, resiliência puta viado ou coach, vai se fuder esquiva, eu tô, cara, velho, pé, eu sei que eu tenho que ir pras costas do cara, velho mas o problema é que a esquiva dele não é das melhores, entendeu? então, a estratégia que eu tô fazendo é espera ele bater que eu basicamente eu basicamente sei a hora que ele vai bater aí eu tento desviar me afastar, mas aí tem hora que tá certo tem hora que tá errado, não entendo não entendo não, entendo não foda-se que porra, ô nele, que peste de noite é essa? vai se fuder, velho cara, tá parecendo tá ligado Sekiro quando a gente jogou Sekiro a gente tentou matar o Isshin lá no castelo, velho, safado véi, tá tipo isso aqui, véi véi, tá complicado, pô situação tá boa, não entendeu? foram, tipo, várias lives ouvindo muitas coisas e tentando fazer muitas coisas e das muitas coisas a gente não conseguiu fazer basicamente porra nenhuma foi um negócio muito doido lê a mensagem do fã deu com ele, Gabriel deu a porra quer ser meu assessor pra responder a mensagem dos fãs eu lê a mensagem dele que ele falou que passa a noite comigo que porra de música é essa, véi música, pô viagem calma e aí, Kingslave ok E aí Que? Que? E aí E aí E aí E aí E aí É o meu espaço Ah, sei lá, velho Só foda-se Só foda-se Só foda-se mesmo Só foda-se Não adianta, velho O boneco não... Sei lá, velho O boneco é pesado, velho O boneco é pesadaço É, apanha e foda-se Apanha e morre Vai ter que morrer mesmo Apanha e morreu L, qual o seu nome? Léo Pega o zap do L e do Zete aí Pra gente, pô Consegue? Os caras é anti-zap pra caralho, né, velho Seu nome é o Renê? Que merda, hein? Renê Leonardo Soares É, velho Cara, velho tá aqui há 200 anos A gente não sabe o nome dele, velho Até o nome do Léo a gente sabe, pô O nome do Léo é o Léo Pode nisso Então fodeu, né Que a gente tá aqui faz um tempo, né Não gosto que o cara siga ele, mano Fica meio puto aí 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 Isso me parece... Ele não pode ganhar espaço Ele começa assim Se ele ganhar espaço Fodeu ainda Ele bateu banda nele Na lateral ele perde Na lateral ele perde Na lateral ele perde Na lateral ele perde É só acertar, animal 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 É mal no cu, caralho É só acertar, animal É só acertar, animal